Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Bem-vindos realmente a nossa primeira aula de Lavra de Minas Subterrâneas. Eu já apresentei para vocês o plano de atividades não presenciais que a gente vai ter nesse semestre. Está lá no Moodle, se você não viu ainda, dá uma olhadinha nele. Ele está bem explicadinho, dizendo todas as datas do que a gente vai fazer, todas as nossas atividades, todas as nossas avaliações com pontuação, como é que vai ser feito. É bem interessante que você olhe isso lá antes de você começar essa nossa primeira aula. Mas pessoal, a gente vai falar a partir de agora sobre um tema que não é muito comum na nossa vida cotidiana, quando falamos de engenheiros de Minas, principalmente aqui no Espírito Santo. Eu sei que tem algumas pessoas de outros lugares que têm assistido as minhas aulas, mas quando a gente trata de Espírito Santo, a gente não tem Minas Subterrâneas. Mas ainda assim é muito importante que a gente trate sobre esse assunto, porque ele é cada vez mais, ele tem sido procurado e ele tem sido feito. As Minas Subterrâneas têm sido feitas. Mas se eu tenho Minas Subterrâneas cada vez mais aumentando a sua quantidade, a sua visibilidade, digamos assim, a gente tem que tratar sobre esse assunto e ele é extremamente importante e é completamente diferente de uma mina a céu aberto. Tá bom? Então a partir de agora a gente trata sobre esse mundo diferente que é a mineração subterrânea. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber os critérios de decisão entre a lábora céu aberta e a lábora subterrânea. Eu sempre faço a brincadeira quando a gente vai começar esses assuntos, porque se trata necessariamente de uma viagem. Então a minha brincadeira é aperta o cinto e vamos viajar juntos. Mais uma vez, tenho dúvida? Faz a pergunta lá no Moodle. Eu vou te responder sempre, vou tentar te responder no mesmo dia para que não tenha aquele problema. Ah, eu fiz uma pergunta e ficou para trás. Se você não é meu aluno no Moodle, pode fazer a pergunta aqui no YouTube, tá? Para que a gente possa sempre estar discutindo, conversando e tirando dúvidas de tudo que vai acontecer. Beleza, pessoal? Então, para que a gente possa começar, é interessante que a gente saiba que no mundo a nossa grande maioria das nossas operações elas são de open pitch, né? Lavra céu aberto. E a gente tem uma enormidade de minerais que eles são lavrados e a gente pode observar por essa imagem que a maior parte deles, a legendinha até fala para a gente, a maior parte, minério de ferro, né? Lá na Ásia, aqui na América do Sul, na Oceania, lá na Austrália, né? BHP Billion, que eles são gigantes, né? Então, tem todas essas lavras de ferro. Mas a gente tem observado também que outros minerais têm ganhado mais tonelagem, eles têm produzido mais, né? A gente tem o cobre, o ouro, o ouro na África, por exemplo, fortíssimo, né? África do Sul e muito, muito, muitas minas de ouro que tem naquela localidade, naquele continente, né? A localidade parece ser algo pequenininho, a gente está falando de coisas macro. Mas a gente vai observando que grande parte das nossas produções mundiais elas são, hoje em dia, em céu aberto e principalmente dos minérios que estão aqui representados. No entanto, né? A gente sabe que a explotação de um bem mineral ela pode ocorrer principalmente através dos métodos que são na superfície, né? Os métodos do céu aberto. Aí vocês já viram lá em Lavra Céu Aberto que a gente tem o método de cava, né? O open pitch. Eu tenho encosta. Eu posso ter fosso, poço, lavrentiras ou strip mining, né? Eu posso ter o desmonte hidráulico, né? Com cava alagada. Eu posso ter diversas formas na superfície assim como a gente também pode ter os métodos em subsolo, né? Os subterrâneos. Ou então até mesmo as Lavras Mistas. Que é a combinação. Que a gente começa no céu aberto, termina no subterrâneo ou faz a Lavra Céu Aberto e faz o transporte subterrâneo. Então são formas diferentes da gente estar trabalhando. A gente viu no slide anterior que grande parte dos minerais Lavrados a céu aberto. Mas a partir de agora a gente começa a saber que também começa a saber até... Vai ser demais. Vocês sabem que tem métodos subterrâneos. Mas como que eles funcionam é que a gente vai tratar a partir de agora e existem os métodos mistos. Lavra a céu aberto. Essa é a minha foto clássica. Eu adoro essa foto. Lá de Carajás. É onde eu sempre falo a mesma coisa e vocês já estão cansados de saber que aqui tem um caminhão. Um caminhão fora de estrada. Gigante o caminhão. Duzentas, trezentas toneladas. E no meio de todo esse complexo ele some. Ele vira um pontinho. Tá bom? Mas isso se dá quando o corpo mineral ele é muito grande. Quando o corpo mineral ele tem grandes dimensões e ele consegue ser lavrado a céu aberto. Não justifica nesse caso que a gente está vendo aqui uma labra subterrânea. Não tem por que eu fazer algo mais complexo se eu posso fazer algo mais simples. Muito cuidado entre o que é complexo e o que é simples. Nesse caso é complexo. Mas ainda assim é mais simples do que numa labra subterrânea. Por que eu falei desse simples? Porque nesse caso específico que a gente tem aqui, pessoal uma labra aparentemente vocês vão ver que eu vou usar muito esse tipo de palavra. É uma labra aparentemente complexa e antiga. Por que? O suporte dele vocês vão ver que tem muita madeira. E o suporte de madeira a gente vai ver lá na aula de suportes que esses tipos de sistema de contenção eles têm cada vez mais sido substituídos. Porque eles não são tão confiáveis e não é barato e é um passivo ambiental. Você tirar a madeira para fazer o suporte de uma mina subterrânea. Mas eu quero que vocês olhem essa imagem e vejam como ela é complexa. Olhem os arcos. Os arcos são esses suportes que vocês já viram isso em mecânica de rochas que ele vem de um canto a outro podendo ser ativos ou passivos. Como eles vão caracterizar e suportar o peso da carga sobrejacente e isso torna mais complexo. Aqui aparentemente novamente um maciço de menor condição de estabilidade uma classificação geomecânica pior. Então você tem toda uma dificuldade a mais de labrar. Tá bom? Eu sempre brinco no céu aberto se o seu desmonte for por explosivo e não tiver nenhum erro o risco que você tem é de cair um cocô de passarinho na sua cabeça. No subterrâneo se você não fizer um processo bem feito o risco é de tudo fechar na sua cabeça. Tá ok? Então aí a gente tem esse grande risco e aí a gente tem essa grande dificuldade nas nossas atividades. Aqui por exemplo a gente vê um jumbo um jumbo de perfuração fazendo o desenho do plano de fogo. Todo mundo sabe que o plano de fogo é o layout do plano de fogo para como a gente vai fazer o nosso desmonte. Quando se trata de uma mina subterrânea esse layout ele é totalmente diferente. Nesse caso aqui é um avanço em túnel. Se fosse por exemplo um desmonte em leque por exemplo que a gente vai ver em alguns métodos subterrâneos principalmente quando o corpo ele é verticalizado a gente tem uma diferenciação desse tipo de desmonte. Em céu aberto é tudo fácil você está vendo ali a sua face livre tudo tranquilo sem nenhum problema. Aqui não aqui você tem material todo enclausurado todo fechado não tem face livre então você tem que criar essa face livre. Então aí tem toda essa diferenciação da forma de estar trabalhando. A gente vai ver isso no outro semestre que é condicionamento de mina mas por exemplo dependendo do seu desmonte isso influencia na ventilação da sua mina isso influencia na segurança da sua mina então isso tudo tem que ser pensado e trabalhado em conjunto. lembra lá do céu aberto que eu falei que a única coisa que tinha de risco era cair um cocô de passarinho na sua cabeça aqui você tem que pensar se o seu desmonte ele está sendo efetivo para garantir a fragmentação do material ele não pode nem ficar muito o material fragmentado ele não pode nem ficar muito fino nem muito grosso porque isso dificulta o transporte o seu desmonte ele não pode criar aquelas rugosidades a mais na parede você já viu isso hidráulica porque aqui a gente trata de ventilação ventilação um fluido um fluido passando na tubulação rugosa ela aumenta a sua turbulência então dificulta a sua ventilação olha como se o processo já se tornou mais complexo céu aberto eu tenho que desmontar e simplesmente atender a minha fragmentação aí a gente vai ter lá aquela pilha que a pilha tem que ser o mais homogênea possível não ter muitos finos não ter muitos grossos mas ok ventilação é natural vai vir um vento vai dispersar meus gases por exemplo e isso já vai facilitar a minha vida no subterrâneo eu tenho que pensar em muitas outras coisas lembra lá de classificação geomecânica que a gente vai falar sobre isso na próxima aula inclusive na classificação geomecânica por exemplo no céu aberto eu simplesmente tenho que ver se meu talude vai ficar estável ou não se a classificação geomecânica for menor eu diminuo o ângulo do meu talude aqui eu mudo o meu sistema de suporte porque se meu maciço ele for ruim na condição geomecânica ele pode estar colapsando e isso eu jamais vou querer um negócio desse na minha vida então aqui a gente tem toda uma dificuldade então essa foto inicial é só para a gente ver a diferenciação de como isso tudo vai estar funcionando beleza? nessa imagem a gente tem uma lavra mista vocês vão ver aqui o nome o pessoal chama de glory hole alguém vai até maldar isso tudo mas tudo bem a gente tem as bancadas que eram feitas as bancadas aqui no céu aberto eu tenho um material que ele está desmontado o broken ore e isso tudo vai fazer com que a gente sabe que quanto mais mais fundo é o nosso nosso pitch a nossa cava mais custoso é a retirada desse material do fundo do pitch até a superfície ok? a gente sabe disso porque dependendo do seu sistema de desenvolvimento o caminhão ele pode ficar dando volta dando volta dando volta dando volta subindo o tempo de ciclo do equipamento se eu subo o tempo de ciclo eu preciso comprar mais equipamentos fora que ele gasta muito mais para levar o minério do fundo da cava até a superfície aí alguém vai falar ah Gleicon usa um elevador um skip ok aí você tem que comprar um elevador você vai ter só um elevador para estar tirando esse material do fundo da cava até a superfície se ele quebrar você não produz beleza? não é tão viável assim por mais que muitas empresas façam que não quebre que está tudo ok beleza? mas a gente tem que avaliar as condições positivas e negativas vocês vão perceber que eu vou falar muito para vocês do negativo porque o positivo é fácil de entender o negativo que a gente tem que alertar vocês sempre mas nesse caso específico que a gente tem aqui o material ele é desmontado a céu aberto então está aqui ele é desmontado a céu aberto e ele é levado através de chutes podemos chamar assim mas a gente vai chamar a partir de agora de orpasses orpass passagem de minério ah nessa disciplina e na próxima que a gente vai ver em condicionamento os termos em inglês eles vão estar o tempo inteiro sendo utilizados ah Gley quando eu tenho que saber de inglês não tem mas você vai ter que se acostumar que eu vou falar alguns termos em inglês tá porque eles são os utilizados beleza? não adianta nada eu vir falar para você aqui ah o método de alargamento em subníveis tá se quando chegar lá o pessoal vai chamar de sublevel stope eu vou falar tá mas a gente sempre que possível eu vou falar em português eu vou falar em inglês nesses casos específicos mas orpasses orpasses acabou tá então só para vocês se habituarem e não se espantarem quando isso acontecer se souber inglês melhor e me corrija se eu falar errado porque isso é muito possível tá eu não sou o detetor de toda a verdade do mundo mas aqui a gente tem o orpasses que ele foi feito através de um sistema de rise rise é um tipo de perfuração menor do que um que a gente vai ver lá na frente um shaft um eixo vertical tá que ele é feito só para essa passagem do minério tá e o que isso significa para a gente o minério que sair dessas bancadas eles vão cair nesse orpass aqui beleza o que isso significa que eu vou tirar esse meu minério por baixo levando ele de uma forma muito mais rápida de um adito um túnel tá deixa eu usar o outro mouse aqui que é melhor num túnel tá então em vez do meu caminhão acompanhe minha setinha aqui ó em vez do caminhão ficar dando voltas e voltas e voltas e voltas ele vai simplesmente descer por gravidade e depois ele vai andar numa linha reta ok cadê meu mouse tá aqui sumiu tá andando aqui nessa linha reta não vou conseguir mostrar até o final por conta de um problema operacional do software que eu tô usando mas vocês entenderam o que eu tô fazendo na extrema na minha extrema direita que aqui eu tenho que usar minha mão esquerda porque o vídeo troca então aqui na minha extrema direita a gente tem já um silo tá onde esse meu material ele pode ser descarregado em caminhões em correias transportadoras em vagões por exemplo pra que ele seja retirado então aqui eu tenho um sistema misto Blaycon quando que eu uso esse sistema misto a gente vai ver algumas relações que elas podem ser utilizadas no critério de decisão e muito cuidado pode ser não quer dizer que ele é efetivo tá porque tudo vai depender de quem tá trabalhando tá aqui por exemplo a gente tem as minas de diamante lá no Canadá beleza essas minas de diamante elas nesse caso específico elas começaram a ser aberto alguns estudos já querem que passá-las pras minas subterrâneas tá então a gente vê aqui grandes minas gigantes minas de diamante lá no Canadá tudo bem aqui essa é a de Diavik uma área bem 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 tensa de estar trabalhando né a gente tá numa região próximo eu não posso dizer que é um rio se é um rio um lago se é o mar eu não sei exatamente a localidade mas a gente sabe que aqui é bem complexo então aqui por exemplo você fazer uma mina subterrânea ela é bem difícil né mas imagina se esse corpo mineralizado ele se aprofunda por um, dois, três, quatro cinco quilômetros né então aí você tem que mudar o seu método de labra e aí você tem que entender a dificuldade de trabalhar mas ainda assim o fazer tá mas a gente sabe que a partir de agora a grande parte né das minerações do mundo elas tem passado da céu aberto pra subterrânea tá isso aqui é uma análise da Atlas Copico né que agora passou pra Epiroc é o nome mas que eles fizeram essa análise eu acho que essa análise é de 2014 né onde a gente tem essa mudança das minas de céu aberto pra subterrânea tá então a gente pode ver por exemplo na Ásia quase 25% das minas da Ásia né cadê meu mouse tá aqui quase 25% das minas da Ásia estão trabalhando com subterrânea né o cinza é subterrânea o azul é em céu aberto isso tem mudado muito primeiro porque os corpos a céu aberto cada vez mais eles têm se exaurido a gente tem trabalhado mais tem mais tecnologia se tem mais tecnologia eu consigo maiores produções muito cuidado com relação a isso quanto ao Brasil no Brasil não adianta nada eu simplesmente ter mais possibilidade eu tenho que ter autorização de trabalhar cada país funciona de um jeito diferente no Brasil a gente tem o tal do PAE plano de aproveitamento econômico muito cuidado existem dois PAEs na mineração quando se trata de mineral né da ANM plano de aproveitamento econômico quando se trata de segurança do trabalho quando se trata de gerenciamento de risco por exemplo de uma mineração a gente tem o PAE que é o plano de ações emergenciais mesma sigla coisas diferentes vocês têm que começar a se acostumar do contexto beleza muito cuidado com relação a isso aí ah o meu PAE no caso de um acidente aí todo mundo vai opa qual o PAE nesse caso plano de ações emergenciais ah o meu PAE fala de produção plano de aproveitamento econômico tá tem essas diferenciações e quando eu trato do plano de aproveitamento econômico aqui no Brasil no seu projeto ele te limita uma produção tá então não adianta nada eu tenho lá uma produção de 200 mil toneladas por mês mudei minha produção né mudei meus equipamentos e agora eu posso produzir eu tenho a capacidade instalada de 400 mil toneladas mas se meu PAE não tiver nada muda então eu não consigo produzir mais foi só um parêntese só porque eu sou meio doido mesmo mas vamos nessa só que os corpos mineralizados cada vez mais a céu aberto eles tem acabado né e o pessoal tem percebido que ainda tem muita coisa mais profundo né o corpo ele tem se aprofundado cada vez mais e aí não vale a pena eu continuar lavrando a céu aberto e aí eu migro de uma lavra a céu aberto para uma lavra subterrânea tá isso tem acontecido em muitos casos na África do Sul por exemplo onde a gente vê aqui uma grande eu sempre falo África do Sul porque são as grandes minas de ouro que a gente tem mas a gente vê que quase metade não mas vamos lá em se aqui é 25 vamos em 35% das minas da África já estão indo para a mina subterrânea porque lá eles têm percebido que o que estava na céu aberto não tem mais então eles estão indo para a mina subterrânea né tem minas na África chegando a 4.400 metros de profundidade até no final dessa aula eu vou falar sobre uma delas tá então a gente já tem essas minas muito profundas na África do Sul porque eles já vêm cada vez mais exaurindo o que tinha mais raso e a partir de agora eles estão indo para corpos mais profundos tá aqui no Brasil a gente ainda está meio que começando essa brincadeira né de aprofundar bastante para aprofundar as nossas minas porque a gente ainda tem muita coisa a céu aberto querendo ou não o Brasil é um dos países que tem maior variedade de minerais e maior distribuição deles né então a gente tem muitos minerais em muitos lugares diferentes então a gente ainda não precisa fazer essa variação mas isso já tem mudado com o passar do tempo principalmente pela questão ambiental tá a gente vai ver que eu vou citando no meio dessas aulas a questão ambiental que é extremamente importante nesse quesito porque o meio ambiente aqui especificamente né no subterrâneo o seu ambiente tende a ser reduzido um ambiente impactado tá na céu aberto eu tendo a ter poeiras minerais eu tendo a ter mais vibrações todas as questões que se expandem para uma grande maioria de pessoas quando eu trato do subterrâneo eu tenho que tratar num lugar mais confinado mais simples mais tranquilo então quando a gente trata de um ambiente subterrâneo ele é mais fácil de ser controlado na questão ambiental beleza então a gente sabe que a labra-se aberta onde a explotação do bem mineral é na superfície né então é que a gente todo mundo já sabe e ela é aplicável a depósitos minerais com profundidade seja tal qual justifique a retirada do capeamento de forma econômica com baixo custo de remoção no manto de temperismo então aquela que até se tiver alguma camada superficial é mais tranquila de estar trabalhando e isso me lembra né de uma labra que a gente aqui no Espírito Santo fortemente baseada em rocha ornamental e uma das labras na época que o material ainda era muito um hype muito alto né todo mundo queria ele o material branco teve empresa aqui do Espírito Santo que tirou 50 metros de cobertura né e ainda assim vale a pena fazer ser aberto do que fazer subterrâneo né então aí ele justificou essa remoção por conta do valor do bem mineral dependendo de como seja não vale a pena e é melhor você ir pra subterrâneo né então a produção mineral no qual todas as operações são realizadas sob a terra né na superfície é denominado mineração subterrânea e os métodos de mineração são geralmente empregados quando a profundidade do depósito ou a relação estéreo-minério é grande demais pra iniciar uma operação de superfície e aí a gente já sabe diretamente né nesse caso específico que aqui a gente tem uma relação essa quantidade de material que eu tenho que estar tirando e a gente tem que pensar no custo dele não só no volume a gente vai falar sobre isso daqui a pouco não basta só o volume é volume e custo tá que a gente está trabalhando se isso se tornar muito caro pode ser que vale a pena mudar e a gente vai tratar sobre isso daqui a pouco tá aqui por exemplo a gente tem né o minério nessa nessa cor amarela né o corpo mineralizado com uma inclinação com um ângulo de mergulho e pra que a gente possa tirá-lo a gente tem todo um estéreo na lateral pra fazer uma lavra em cava por exemplo né e aí vocês vão ver isso em planejamento vocês provavelmente viram isso em céu aberto que a gente tem a teoria dos cones né de Leish Grossman do cone invertido que a gente começa a analisar qual é o custo pra eu estar retirando aquele bloco né e quanto que ele eu tenho custo de remoção de estéreo e quanto que esse bloco vai valer a pena então eu vou fazendo todos uns cálculos pra avaliar se vale a pena ou não eu ter aquele método de labo né nesse caso específico aqui cadê meu mouse como é que ele vai aparecer pra mim apareceu pra eu retirar esse material aqui em amarelo eu tenho que retirar toda essa cobertura aqui na lateral tá se eu for trabalhar a céu aberto se eu for subterrâneo eu posso fazer todo o desenvolvimento aqui embaixo que eu não preciso nem tocar no meu estéreo esse meu estéreo aqui ele vira encaixante pra gente ele vira só o que aquilo ali vai garantir a estabilidade da minha labo tá então a complexidade ela é maior mas aí você pode ter uma diluição menor ou seja eu ir direto no meu corpo mineral eu posso ter uma seletividade coisa que antes eu tava retirando muito estéreo pra conseguir tirar meu minério né então aqui eu posso dependendo do caso direto no corpo mineral e tá trabalhando tá ok beleza aí pessoal se tiver alguma dúvida não esqueçam de fazê-la no fórum e aqui a gente tem uma mina subterrânea olha como que o ambiente quando a gente não o conhece parece ser algo enclausurado né que muita gente fala não eu sou claustrofóbico eu não gosto de lugar fechado eu tenho medo e não sei o que quando você entra numa mina subterrânea você tem realces muito grandes né vãos muito grandes e aí você vê que isso não é nem tão fechado assim né então aí a gente nesse caso específico a gente consegue observar um ambiente amplo claro muitas vezes ele não é quente dependendo do sistema de ventilação se o sistema de ventilação for ruim ele é quente ele às vezes ele não é úmido se o sistema de de ventilação e de drenagem ou bombeamento for ruim ele pode ser úmido mas aí tudo bem mas aqui nessa foto pelo menos a gente consegue ver funcionando tranquilamente tá então aqui a gente já trata de uma mina subterrânea né bem iluminada aparentemente bem ventilada sem muita poeira então bem tranquilo de se viver nesse caso específico aqui pessoal a gente vê um sistema de carregamento no subterrâneo tá e aqui há um detalhe que a gente vai tratar lá na frente mas que a gente precisa falar sobre ele agora olha o carregamento como ele está acontecendo né e olha o que está por trás do carregamento né por trás do carregamento a gente tem todo um um maciço tratado o que que é um maciço tratado porque ele provavelmente a classificação geomecânica dele não é muito boa tá então a gente vai ver aqui por exemplo que em volta no meu maciço aqui eu tenho por exemplo tirantes eu tenho tela aparentemente eu tenho um cimentinho projetado aqui por trás tá porque a minha classificação não é boa então aqui requer mais cuidado isso quer dizer que pode trazer um custo maior pra gente fazer esse tipo de atividade tá então o custo de mineração aqui ele tem que ser mais alto beleza mas ainda assim justifica-se a utilização desse método em muitos casos tá o fator de escolha sobre o qual sobre qual método de lava vai ser utilizado é o custo unitário de explotação ou seja a gente precisa entender qual é o custo de eu estar minerando mas vamos lá qual é o custo unitário de uma lava no céu aberto aí a gente vai fazer toda aquela relação lá de reais ou dólares por tonelada removida só que no subterrâneo esse meu custo ele tende a ter um acréscimo não só mais do explosivo porque eu tenho suporte eu tenho ventilação eu tenho iluminação e isso tudo tende a gerar um custo diferenciado tá uma outra opção que a gente tem de lavrar uma jazida mineral a céu aberto ou de forma subterrânea depende tecnicamente de uma maneira geral se a gente ultrapassa ou não a relação estéreo-minério-limite ou a relação de mineração-limite do depósito mineral e aí eu vejo qual é essa relação que eu tenho se eu tenho muito estéreo se eu tenho maior custo se eu tenho menor custo isso tudo vai trazer pra mim essa possibilidade de decisão vocês têm observado que eu tenho falado de possibilidade porque não é só o custo tá pessoal não é só a quantidade de estéreo de minério não a gente também vai depender por exemplo do know-how daquelas pessoas que sabem fazer aquele tipo de atividade eu não vou colocar por exemplo uma pessoa uma equipe que sempre trabalhou com o céu aberto pra trabalhar com o subterrâneo porque não é o tipo de conhecimento que eles têm por mais que eu tenha noção dos custos se eu não tenho pessoas se eu não tenho equipamentos se eu não tenho um fluxo de caixa bem organizado não adianta porque senão o que você está vendo hoje ah mas o meu custo unitário ele me leva a fazer essa transição de uma mina subterrânea de uma mina céu aberta pra uma mina subterrânea só que aí você tem que trocar todos os equipamentos você tem que colocar o sistema de ventilação você tem que trocar os seus funcionários porque eles não são capacitados pra tal isso tudo pode diferenciar e aí o dono o acionista daquela empresa ele pode falar não, não quero mas aí você tem todos os números na mão cara, se a gente trabalhar em subterrânea a partir de agora eu tenho a gente vai ter um ganho real de 30% e o cara vai falar não, não quero cara, mas ainda que a gente troque tudo, faça tudo 30% o cara vai falar não, eu sempre trabalhei em céu aberto e quero trabalhar em céu aberto mas você vai estar reduzindo o seu ganho o cara vai falar não, não quero então isso tudo é uma possibilidade e não uma realidade tá se você não viu ainda engenharia econômica ou economia da engenharia a gente tem algumas coisas que eu gosto muito de falar sobre elas né que é o valor presente líquido que é a taxa interna de retorno a taxa de atratividade existem outras coisas o valor presente líquido é quando você pega todo o seu empreendimento com o que você vai vender com relação a tudo e traz pro valor de hoje tá então vamos considerar aí que o valor hoje tá você já vai pensar lá na frente que você vai ter por exemplo inflação depreciação de equipamento vai fazer um monte de coisa e vai trazer esse valor pra hoje ok porque hoje 100 reais hoje daqui a 10 anos não vale quase nada tá então já se acostume com isso quando eu era pequeno 1 real comprava 20 pães hoje 1 real compra 2 ou 3 isso é inflação tá então você vai lá na frente e vai trazer pra hoje o quanto que você vai ganhar lá na sua empresa ah meu é de 1 bilhão 1 bi bi não mi bi 1 bilhão de reais só que eu investi x e o que eu queria na verdade era 100% de retorno tá então a minha taxa de atratividade tá era de 100% tá é o que me atrai eu só vou trabalhar se for com 100% só que a minha taxa interna de retorno eu queria 100% mas se eu conseguir 80% taxa interna de retorno tá ok uma é a taxa de atratividade outra é a taxa interna de retorno só que quando eu faço isso tudo eu na verdade tinha que ser o contrário a taxa de retorno ela tem que ser maior do que a taxa de atratividade olha como que eu errei um conceito agora mas na verdade quando eu faço isso tudo eu empato a taxa de atratividade com a taxa de retorno tá o que que significa pra mim eu já não ganhei o tudo que eu esperava eu vou ganhar no mínimo ali do que eu podia então o cara vai falar não, eu não quero mudar né se ele mudasse pra uma labra subterrânea talvez ele conseguisse ganhar além da taxa interna de retorno da taxa de atratividade mas ele vai falar que não quer entendeu mais ou menos essas relações da economia se eu faço uma mudança eu posso ganhar mais mas aí vai que o cara não se sente confortável pra fazer essa mudança tá então aí a gente tem uns critérios que eles te possibilitam fazer essa mudança mas não quer dizer que você vai mudar por conta deles tá bom então a gente tem que sempre colocar na nossa cabeça que há uma possibilidade um fator de decisão que você vai levar lá na mão do dono no caso isso aqui a escolha é sua vai querer fazer a gente faz se não quiser beleza tá bom então essa relação Minnelli-Limite ela é a relação de consideração dos aspectos geológicos a gente tem a altura da camada superficial de cobertura geomecânicos e econômicos que eu tenho o custo de extração e o custo de remoção do estéreo que isso é extremamente importante pra gente porque quando trata-se de custo teoricamente a gente já falou aqui que o custo em subterrâneo ele tem de ser maior do que o custo a céu aberto só que aí por exemplo dependendo de quanto o meu mineral o meu caminhãozinho tenda a fazer esse custo de remoção se torne mais caro então isso tudo também entra em consideração tá então esse critério pra decisão entre a labra o céu aberto e a labra subterrânea a gente vai ver a partir de agora aonde primeiro eu tenho que fazer a escolha do método de labra que eu vou estar utilizando por isso que isso entra na fase de planejamento eu sou do tipo de pessoas que eu sou de pessoas que eu sou muito chato né pra mim tudo é planejado tudo deveria ser planejado porque se você não planeja não tem como você conseguir os seus objetivos né então aí você vai no seu planejamento você vê os custos unitários e a relação de mineração limite porque aí você consegue garantir os melhores resultados possíveis tá o custo unitário ele representa a forma contábil de estabelecer a relação entre a despesa geral da atividade produtiva e a correspondente quantidade produzida vamos lá céu aberto qual é o custo que eu tenho custo de manutenção e dos equipamentos custo de explosivo né do desmonte em si que eu não vou ter que destrinchar cada um deles custo de desmonte custo de carregamento custo de transporte beleza ok custo subterrâneo todos esses que eu falei mais ventilação mais iluminação mais ventilação iluminação mais drenagem bombeamento que isso também serve para ser aberto mas na subterrânea é mais caro então eu começo a ter outros custos eu não lembro se eu falei estabilidade mas falo agora de novo então ele tende a ter custos além tá então a gente tem que tomar cuidado com essas relações tá então na mineração além de se fazer o cálculo unitário geral de lavra e beneficiamento é recomendável que ele seja desdobrado e outros componentes sobretudo se a empresa possui o maior nível de complexidade no seu processo de produção inclusive para garantir o melhor planejamento e execução das atividades de lavra muitas empresas elas fazem os custos delas em um setor específico e esquecem os outros e aí quando elas começam a observar os custos são maiores do que mais nada e aí aquela taxa interna de retorno de atratividade elas tendem a ter os seus valores né abaixo do que eles esperavam então aí que vem o grande problema na fase de planejamento pessoal a gente tem que pensar em tudo literalmente em tudo você não pode deixar um fator passar porque esse fator ele pode ser determinante para o sucesso ou fracasso de uma operação tá nesses critérios de decisão aí sim que você tem que analisar tudo mesmo porque vamos lá eu decidi que eu vou trabalhar subterrânea mas eu esqueci de falar da ventilação ventilação é caro a instalação da ventilação é caro manter a ventilação é caro então se você esquece de um fator importante desse no seu planejamento nos seus cálculos de custos a tendência é de você fazer uma operação que era para ser muito rentável ser menos rentável beleza aí a sua decisão dessa troca pode não ter sido tão boa agora imagina você começar o empreendimento do zero fazendo a escolha por um subterrâneo e aí você esquece dessas noções específicas que aí você pode estar aumentando ainda mais o custo do que você esperava o seu payback demora muito mais para você conseguir um retorno o payback é o tempo que você empata o seu investimento então seus custos eles tendem a aumentar do que você planejou o seu payback demora mais então isso tudo é bem ruim em uma operação então assim o controle individualizado dos custos unitários de produção do minério no caso o seu aberto de remoção do estéreo e a relação estéreo-minério ela torna-se fundamental para garantir o necessário acompanhamento do nível de economicidade do empreendimento mineiro e a melhor utilização do depósito então é extremamente a gente entender que a gente tem custo unitário custo e remoção de estéreo e a relação estéreo-minério que eu estou trabalhando isso tudo vai ajudar muito a gente nos critérios de decisão então em função do método de Lavra seja ele a céu aberto ou subterrâneo em suas variações deve-se estimar na fase de indicação da execuibilidade se é possível ou não fazer aquela atividade os custos unitários de produção do minério para Lavra a céu aberto e para Lavra subterrâneo e aí a gente sabe o seguinte se o custo de subterrâneo ele é maior do que o custo a céu aberto mais a relação estéreo-minério vezes o custo da extração do estéreo é melhor manter em Lavra a céu aberto se eles são iguais o custo subterrâneo é igual o custo a céu aberto mais a relação estéreo-minério vezes o custo estéreo então é indiferente eu fazer um e outro agora se ainda assim esse custo da mina subterrânea ele é menor do que o custo a céu aberto mais a relação estéreo-minério mais o custo de extração do estéreo aí é melhor ir para o lado da subterrânea mas nesse caso específico volta aquilo que eu falei para vocês lá atrás que ainda assim o seu dono da empresa os acionistas eles podem decidir por não fazer ok mas como você estava falando aqui isso está mostrando que os custos são menores mas envolve mais coisas envolve equipamentos específicos envolve profissionais específicos envolve mão de obra qualificada em todos os setores tá porque nesse caso específico eu não estou querendo desanimar ninguém a fazer uma mina subterrânea jamais estarei mas aqui a gente tem outras noções que a gente precisa também levar em consideração eu sempre brinco que muitos empreendedores eles sofrem da síndrome de Gabriela eu nasci assim eu cresci assim ou morri assim se o cara sempre trabalhou com o céu aberto você vai ter que estar muito bem seguro de si e do que você está planejando e propondo para ele mudar ok mas a gente sabe que se o custo ele é menor no subterrâneo o melhor é a gente fazer o subterrâneo ok aqui a gente tem o poder de decisão a gente tem o critério a gente tem os números para mostrar então isso serve como um critério tá nem sempre o critério funciona tá uma outra coisa que a gente tem relação estéreo minério limite e a literatura técnica a gente encontra aqui diversos tipos de relação estéreo minério classificados como global instantânea operacional de equilíbrio e admissível então a gente tem diferentes tipos dessa relação estéreo limite relação estéreo minério desculpa que isso vai ajudar a gente a também a ter a sua tomada de decisão tá a global ela é definida como a proporção global do volume de estéreo da cabo projetado e o volume de reservas totais tá então aí eu vou fazer essa relação direta de quanto de estéreo e o quanto de minério eu vou conseguir ter nessa relação tá então a relação estéreo minério global ela é o volume de estéreo removido de uma certa profundidade com a quantidade de minério removido então estéreo minério acabou não tem pra onde beleza então essa questão eu só consigo determinar se eu fizer por exemplo uma geostatística bem feita que vocês vão ver depois em avaliação de depósitos né eu preciso saber exatamente como o meu corpo mineral está qual é a quantidade de minério que eu consigo tirar o quanto de cobertura eu tenho por exemplo pra saber essa relação estéreo minério global tá com relação ao estéreo minério admissível também denominada de relação de mineração limite esta pode determinar a máxima relação econômica possível de uma lava céu aberta em comparação à subterrânea e a relação é expressa pela equação que a gente vai ver a partir de agora que ela foi proposta em 71 por Popov e em 68 por Sörderberg e Roche tá então essa é uma das mais utilizadas hoje em dia que ela é bem simples que é o custo subterrâneo menos o custo a céu aberto pelo custo unitário da remoção do estéreo e a partir dessas duas relações a gente pode fazer um processo de um critério de escolha se a relação estéreo minério global ela for maior do que essa relação de mineração que a gente tem a gente opta pela labra a céu aberto se ela for menor a gente opta pela labra subterrânea ok então a gente viu três critérios simples o custo unitário que a gente tem o custo unitário subterrâneo e o céu aberto a relação estéreo minério e o custo de remoção do estéreo com a relação estéreo minério global e a relação limite de mineração que a gente pode fazer a associação entre elas para decidir ou para ter um bom critério de decisão entre os métodos de labra serem aplicados tudo bem então a partir disso a gente consegue determinar qual o melhor caminho eu vou percorrer agora observe isso aqui pessoal eu tenho cavas antigas já estão todas ali bem feitinhas bem tranquilas então a gente já sabe como que vai como que estava o nosso corpo mineralizado a gente já sabe até onde as nossas cavas foram 3, 4, 5 cavas e a gente descobre que o corpo ele adentra ainda mais o corpo a partir de agora em azul e aí justifica eu fazer um outro tipo de método de lava as cavas já estavam bem profundas então não justifica eu manter o meu método a céu aberto olha essa profundidade da minha cava aqui por quanto ela ainda teria que aprofundar mais então nesses pontos específicos pessoal vale a pena eu mudar o método para um método subterrâneo a não ser que o cara olhe e fale não quero tirar isso tudo ou então eu quero que um caminhão demore um dia inteiro para fazer essa viagem do subterrâneo para a superfície beleza aí vai a decisão de cada um mas quando você começa a observar que a profundidade ela é muito grande não tem como você não continuar por um método subterrâneo né isso aqui pessoal ainda pode ser que esse corpo ainda se estenda ainda mais né eu já vi em Minas por exemplo em eixo de dobra né aquele eixo de dobra que o cara está tirando de um lado quando ele vai fazer a prospecção lá na mina já ele descobre que tem muito mais minério tem mina aqui em minas em minas mina em minas gerais por exemplo que eles pensavam que o corpo mineralizado ia até 1500 metros e sondagens recentes de 5 anos atrás eles descobriram que não era 1500 metros o corpo mineralizado ele vai a 3500 metros tá e com teor altíssimo tá altíssimo tem minas no mundo minas de ouro por exemplo que o teor de corte é de 1.5 gramas por tonelada né isso pra ser aberto é bem normal 1.2 minas subterrâneas é 1.5 1.8 daí eles passavam de 5 né o teor muito alto e eles quanto mais eles vão aprofundando eles vão descobrindo que tem mais então é capaz no Brasil a gente chegar a minas de 3.000 metros de profundidade e aí imagina você fazer isso a céu aberto não justifica né então eles descobriram depois de um tempo a vida útil deles acabaria entre aspas em 2025 eles acabaram de descobrir que no mínimo vão até 2050 trabalhando nessas minas então a gente pode ver que os corpos cada vez mais estudados eles estão mais profundos então não justifica uma lábra a céu aberta olha nesse caso específico aqui pessoal a gente tem já um modelo de bloco né onde a gente tinha uma cava já aqui né a cava em cinza e aqui embaixo que ele tem mineralizado né então ele pode escolher duplicar a profundidade da cava né então os custos vão ser muito maiores lembrando que quanto mais profunda a cava maior é o meu pitch não é verdade então quanto maior o meu pitch eu tenho que pensar em direito minerário né que independendo eu posso estar saindo do meu direito minerário todas aquelas questões legais fora de os custos maiores né eu falei pra vocês lá do algoritmo Lashes Grossman do cone invertido por exemplo que você tem que estar tirando mais estéreo da lateral e a gente já viu a relação estéreo-minério limite global essas relações todas e isso pode inviabilizar a minha lava tá então uma vez que a viabilidade econômica tenha sido verificada os métodos de mineração mais adequados devem ser selecionados de acordo com as condições naturais e geológicas e as características geométricas e espaciais dos depósitos minerais então aqui rapidamente eu vou falar o que a gente vai ver ao longo do curso né as condições naturais e geológicas são as caracterizações e classificações geomecânicas a gente vai ver isso na próxima semana se eu não me engano na próxima ou na outra tá que a gente vai falar de caracterização e classificação geomecânica as características geométricas e espaciais são fatores de decisão tá a gente vai associar um com o outro para que a gente use o método de Labra adequado tá e eu vou até fazer depois nos comentários quando a gente estiver nessa parte de de critérios de decisão decisão do método de Labra que a gente vai estar utilizando né que algumas empresas elas até fazem uns usos diferenciados aí mas isso é coisa para o futuro e essas considerações elas incluem características geométricas e espaciais do apósito como forma tamanho espessura mergulho e profundidade tá ela vai falar também sobre essa nossa nossa parede de suspensão que tá em cima da gente o que tá abaixo da gente a nossa capa e a nossa lapa né além disso o nosso corpo do minério lembrando né que a gente tem lá na geologia estrutural o que tá acima da gente o que tá abaixo naquele zona de cisalhamento por exemplo a gente tem a capa e a lapa que são os nossos encaixantes ali se um é mais forte o outro é mais fraco isso pode influenciar o método de Labra que eu vou estar utilizando e além disso o valor econômico da distribuição do minério e o teor do depósito que é extremamente importante a gente sabe por exemplo que alguns corpos de minério eles tem a distribuição bem homogênea outros não tem a distribuição homogênea alguns tem as formas de bolsão a distribuição errática por exemplo que isso tem que ser muito bem tratado e conduzido então isso tudo vai favorecer e isso vai ajudar os nossos critérios de decisão tá aí é mais um corpo mineralizado bem profundo tá então aqui por exemplo a gente pode ver que ele ele é verticalmente muito maior do que horizontalmente isso já influencia o nosso critério de decisão para alguns metros de Labra no futuro vocês vão entender isso muito melhor mas por exemplo ele aparentemente ele é pouco potente ou seja ele é fino tá ele parece uma porta eu gosto muito de usar isso que é bem fácil de vocês entenderem ele parece uma porta né fino nessa direção largo nessa direção e profundo tá nesse caso uma porta inclinada mas é uma porta tá bom então nesse caso específico pessoal a gente já sabe quando a gente tiver já mais noção a gente já sabe mais ou menos quais métodos de Labra podem ser aplicados né dificilmente nesse caso não é método ser aberto tá dependendo da classificação geomecânica por exemplo eu saio de um método de Labra eu posso ir para outro tá porque isso também vai influenciar aqui por exemplo pessoal a gente tem algumas ideias né de de custos por exemplo de ideia de características dos métodos de Labra mas por exemplo o custo de uma Labra a céu aberto ele tende a ser mais baixo do que o de uma Labra subterrânea isso a gente já conversou aqui hoje então eu queria que você parasse pensasse e me respondesse ainda que mentalmente eu não vou ouvir sua resposta claro mas eu queria que você me respondesse cada um desses tópicos que a gente vai falar agora o porquê que você acha que é um ou outro tá porquê que você acha que numa Labra a céu aberto eu tenho um custo menor do que uma Labra subterrânea ou seja o custo em céu aberto ele é baixo o custo em subterrâneo ele é alto porquê disso vamos lá consegue me responder pausa o vídeo pensa e me responde tá aí eu espero que você tenha feito o que eu te pedi e agora eu volto e eu te respondo eu vou fazer isso sempre agora eu vou perguntar vou parar um pouquinho ficar os 5 segundos calado aqui pra você pausar o vídeo e depois eu te dou a minha resposta tá vamos fazer assim se você não fizer isso aí é contigo mas se você fizer fica mais fácil da gente entender o que tá acontecendo eu acho que essa metodologia ela vai funcionar bem entre a gente porquê que no céu aberto é mais fácil porquê que é mais baixo o custo porque no céu aberto você não tem que pensar em estabilidade você não tem que pensar em ventilação quando você faz uma detonação por exemplo o seu tempo de retorno ele tem que ser menor no subterrâneo você tem que ventilar você tem que tirar os gases e tudo você tem que estabilizar os seus desmontes eles tendem a ser menores então você tem uma operação muito maior do que no céu aberto no céu aberto você faz toda a percuração detona de uma vez retirou muito mais material uma única detonação no subterrâneo você vai fazendo de pouquinho tá taxa de produção no subterrâneo no céu aberto desculpa ele de moderado a alta e no subterrâneo de baixo a moderado exceto em alguns casos 5 segundos eu vou ficar calado aí você pausa o vídeo responde e daqui a pouco eu volto a falar de novo voltei por que que essa essa produção na céu aberto ela é de moderado a alta no céu aberto é muito mais fácil você tá produzindo né os seus desmontes por exemplo se forem a explosivo eles são muito maiores se você estiver trabalhando vou falar de casos difíceis diferentes mas se eu estiver trabalhando por exemplo com rocha ornamental muito mais fácil eu produzir a céu aberto do que no subterrâneo se eu estiver trabalhando com desmonte com explosivo muito mas muito mas muito mais fácil de eu trabalhar a céu aberto do que no subterrâneo aí no subterrâneo eu falo que essa taxa de produção ela é de baixa a moderado alguns métodos produzem bastante só que tem alguns casos específicos que produzem muito 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 mesmo que são métodos em larga escala que são os métodos de desabamento de teto que a gente chama de block caving o block caving ele é um método que ele produz muito mas é um método entre todos eles que produzem muito os outros tem produção de baixo a moderado investimento de capital vamos lá pessoal porque que vocês acham que nas labras a céu aberto ele é de moderado alto e no subterrâneo ele é necessariamente alto parei e estou esperando a sua resposta então no na céu aberto você tem um custo que a gente chama de capex que é a compra de equipamento de equipamento de transporte de carregamento você consegue equilibrar melhor essas relações mas quando se trata desse subterrâneo é muito mais caro os equipamentos são de carregamento e transporte eles são mais caros a ventilação ela é mais cara você tem que comprar sistema de estabilização então são outros custos são mais coisas que você tem que pensar na taxa de desenvolvimento muito mais rápida a céu aberto do que no subterrâneo por que? responde aí na céu aberto em céu aberto você consegue desenvolver normalmente eu estou aqui estou com a via faço a abertura de via se eu tiver que fazer um decapeamento eu faço decapeamento se eu tiver que alargar a minha via eu consigo alargar fazer sistema de drenagem e tal e no subterrâneo você tem que fazer desmonte por desmonte dependendo do seu desmonte se a classificação geomecânica for muito boa você tem avanço de 5 metros por desmonte 5, 6 metros se a classificação geomecânica for ruim você tem avanço de 1 a 2 metros por desmonte então você desenvolve muito mais devagado que a céu aberto a profundidade ela tende a ser limitada a céu aberto e pode ser ilimitada subterrânea dependendo do método vamos lá bom ela pode ser limitada a céu aberto porque dependendo do custo que você tenha não vale a pena você aprofundar mais e como eu já falei para vocês tem minas que chegam a mais de 4 km de profundidade subterrânea por isso que eu falo que ela é ilimitada mas a gente sabe que ela não é tão ilimitada assim porque a nossa tecnologia ela não chega tanto para a gente chegar a minas tão profundas mas 4 mil metros já tem então isso tudo a gente tem que pensar além do método de labra que eu vou estar aplicando tem um método por exemplo de câmaras e pilares que eles são para corpos tabulares rasos e tal mas dependendo do corpo do minério você pode chegar muito profundo em minas subterrâneas a seletividade no amina céu aberto ela tende a ser baixa e dependendo do método de labra que eu estou utilizando ela pode ser alta nos métodos subterrâneos me responde essa de novo pausa o vídeo e me responde então ela tende a ser baixa no céu aberto porque a gente geralmente não faz uma labra seletiva céu aberto porque aí senão vira uma labra predatória ou uma labra ambiciosa como vocês gostam de dizer então nesse caso específico você não pode meio que selecionar numa labra céu aberto você tira tudo depois você vai fazer o beneficiamento lá e no beneficiamento você separa o que você quer e o que você não quer numa mina subterrânea eu mostrei pra vocês agora há pouco você pode ir direto no corpo do minério você faz o desenvolvimento por exemplo lateral você faz o desenvolvimento aqui e você vai só no corpo do minério que você queria bem mais fácil não é todo o método de labra que é assim o block cave por exemplo ele é muito pouco seletivo tudo que vem na frente ele tira mas não é sempre que isso acontece a recuperação ela tende a ser alta a céu aberto você consegue tirar todo o corpo do minério essa eu já respondi por vocês e por que ela é variável com o método subterrâneo essa aqui é melhor que eu responda porque dependendo do método de labra por exemplo eu posso tirar todo o corpo do minério novamente block caving eu não sei o que é block caving não tem problema vocês vão saber lá na frente tá se tem dúvida vai lá no google no youtube e coloca block caving method se você procurar em português dificilmente você vai achar e depois você procura room and pillar câmaras e pilares room r-o-o-m and a-n-d pilar p-i-l-l-a-r room room and pillar aí você vai ver o câmaras e pilares e você vai ver o block b-l-o-c-k espaço caving c-a-v-i-n-g block caving aí você vai ver esses dois métodos de labra tá e você vai ver por que que um é mais seletivo e o outro é menos seletivo opa eu tô falando de recuperação por que que um tem recuperação maior e o outro tem recuperação menor então vamos fazer isso minuto 59 pra 60 eu quero que vocês respondam no fórum por que que o block caving ele tende a ter menor maior recuperação né do que o câmaras e pilares por que que câmaras e pilares tem menor recuperação do que o block caving eu quero só que vocês vejam os vídeos tem vídeo bem pequenininho de um, dois minutos e aí vocês me respondem se você não é meu aluno e tá vendo isso aqui agora no youtube responde aqui nos comentários também vamos falar agora sobre diluição né diluição é quando você começa a retirar minério estéreo ao mesmo tempo né a diluição ela é moderada a alta em céu aberto e ela tende a ser de moderada a baixo isso eu já falei por conta da seletividade então eu nem vou deixar vocês responder isso aqui eu mesmo respondo flexibilidade por que que na labra a céu aberto eu tendo a ter uma menor flexibilidade porque se eu começo uma labra em open pitch eu vou terminar em open pitch numa labra subterrânea eu posso variar os métodos de labra tá então isso torna ela um pouco mais flexível dependendo da classificação geomecânica também tá pessoal algumas classificações geomecânicas alguns métodos não permitem essa flexibilidade as estabilidades das aberturas agora sim eu quero que vocês me respondam por que que ela é maior no céu aberto e menor no subterrâneo tô parado tô aqui esperando você pausar o vídeo e me responder isso aí beleza voltei riscos ambientais eles tendem a ser muito maiores a céu aberto e menores subterrâneos eu já falei sobre isso hoje então eu espero que você me responda isso também pausa aí e responde e depois a gente volta 5 voltei vamos lá os riscos ambientais eles tendem a ser maiores nas labras a céu aberto porque tá tudo exposto se você tem por exemplo uma movimentação de massa de um talude o que aconteceu por exemplo na mina de gongo soco em 2019 ali perto de Santa Bárbara perto de Ouro Preto em Minas Gerais depois que a mina estava paralisada começou a ter rompimento dos taludes então ali você tem um risco ambiental muito maior no subterrâneo se você fez todos os controles se você fechou a mina por exemplo fez o reenchimento fez tudo direitinho você tem a tendência menor de ter riscos ambientais no caso de disposição dos estéreos eles são pouco favoráveis a céu aberto porque vocês colocam o estéreo colocado em qualquer lugar na subterrânea você pode fazer o que eu acabei de falar o reenchimento você pode pegar os seus estéreos e os seus rejeitos são coisas diferentes estéreos da labra rejeito do beneficiamento você pode reencher a sua abertura de forma até você aumentar a sua estabilidade então você reduziu o seu passivo ambiental com relação a saúde segurança é muito mais fácil de você controlar isso tudo a céu aberto do que em subterrâneo beleza pessoal acertou tudo dessa questão se você acertou isso tudo significa que lá pra frente a gente já vai ter uma maior facilidade de entendimento Gleico eu errei tudo então volta no começo e a partir de agora refaz responde tudo por que? porque aí a nossa cabeça ela já começa a entender melhor a diferenciação entre o método céu aberto e o método subterrâneo beleza? vamos lá? então quando a gente trata aqui com uma curiosidade para o nosso nossas minerações o estado de Minas Gerais é o que tem maior quantidade de minas subterrâneas no país ah Gleico esses números aí eu acho que não estão certos não provavelmente não estão isso aqui é do RAL relatório anual de labras 2012 que a época ainda era da NPM eles me passaram esses dados alguns dessas minas já fecharam outras já abriram mas isso aqui é só para a gente ter uma pequena ideia de como isso tudo funciona mas aí no relatório anual de labras de 2012 a gente tinha 29 minas subterrâneas em Minas Santa Catarina a gente tinha 14 minas subterrâneas grande maioria delas de carvão Santa Catarina Rio Grande do Sul tem muitas minas minas de carvão subterrâneas a gente tem na Bahia algumas minas subterrâneas principalmente as mais conhecidas da Bahia que é a mineração de ouro da fazenda brasileira que eu já não lembro mais quem está responsável por ela era Iamana Gold eu não sei ainda se é tem a Caraíbas tem a Ferbasa Caraíba Metais e que eu nem lembro mais onde fica Caraíba Metais mas tem a Ferbasa que fica bem ali na região da Iamana da Fazenda Brasileiro né a Ferbasa fica em Campo Formoso Senhor do Bom Fim por ali próxima Petrolina ela já lá em Pernambuco fica tudo bem próximo duas, três horas de carro você anda essas cidades todas que eu acabei de falar a gente tem Minas em Goiás Mato Grosso tá a gente tem em Sergipe por exemplo uma mina que ela é muito importante aqui no Brasil que é a mina de Taquari Vassouras em Rosário do Catete que é da Vale ela faz a extração de potássio uma das maiores minas do mundo de potássio em Minas Gerais que eu falei mas eu não disse o que a gente tem aqui a gente tem muitas minas de ouro aqui em Goiás a gente tem por exemplo a mina da Lamil que a gente visitou com a turma em 2019 que é de Agalmaltolito a única mina de Agalmaltolito no mundo mina subterrânea de Agalmaltolito no mundo tá então é bem legal aqui a mina então a gente tem tinha pelo menos em 2012 87 minas subterrâneas aqui no Brasil tá 87 minas parece pouco né mas não é por conta da complexidade que a gente tem tá então a gente hoje em dia provavelmente a gente já tem bem mais minas do que essas 87 do que a gente tinha em 2012 beleza então a gente tinha lá na época 32 minas de ouro 16 minas de carvão mineral feio de espato ametista tomalina emeralda níquel a gente tem minas de cobre zinco minério de lítio a gente tem um monte de coisa né um monte de minas diferentes subterrâneas aqui no Brasil e a gente chega a a curiosidade que a gente tem da mina de taltona né que antes ela era considerada a mina mais profunda do mundo hoje em dia a considerada a mina mais profunda do mundo é de emponeng emponeng né que hoje ela tem mais de 4.150 metros de profundidade essa de emponeng né mas a de taltona tem mais de 4 quilômetros de profundidade 800 quilômetros em túneis 6.500 funcionários trabalhando na extração de ouro tá e algumas dessas minas elas são tão profundas pessoal que às vezes vale mais a pena o profissional descer ficar lá e no final da semana por exemplo ele voltar a subir pra superfície e ir pra casa né porque é muito grande é uma cidade praticamente 800 quilômetros de túneis não é pouca coisa né agora pensa você ter que ventilar pensa você ter que fornecer suprimento equipamento pra todo esse tipo de operação né então a gente tem que tomar muito cuidado Valey's Base Metals Business Series Focusing on Underground Mining Mining begins when someone a prospector with a geologist hammer or an analyst from a major mining company finds a mineable mineral deposit turning that discovery into a productive mine demands planning as every ore is different and must be treated accordingly Valey's Base Metals Business operates two kinds of mines underground mines and surface mines also called open pit mines the kind of mine is determined by the type of mineralization each ore zone is different and each project requires a customized solution there are two types of deposits sulfide and laterite ores our sulfide ores are found in Canada Brazil and Zambia our lateritic deposits are found in Brazil Indonesia and New Caledonia we also operate a copper oxide mine in Chile most of our sulfide ore bodies are buried far underground in this video we'll explore these deep below surface mines underground mines demand complex mining infrastructure to solve a simple problem how can we free the valuable ore from its surrounding rock and get that ore up to the surface for processing the mine drives down deep into the earth from the head frame where hoists and mine access machinery are housed our mine must provide safe and reliable access for people materials and equipment to get to the ore body we carve out a combination of ramps and shafts excavating low value rock to get to the or a process called development long tunnels or drifts lead into the ore body where the production mining happens risk management is critical in an underground mine and our focus on safety and control drives every choice each opening in the mine must be supported to withstand the pressures of the earth around it and every workplace must be safely ventilated to clear fumes from blasting and exhaust from equipment we have to drill and blast the rock face to get at the richest ore the ore is hauled away for processing by huge machinery and remaining empty areas are backfilled moving tons of broken ore from several kilometers underground up to the surface is a massive process using rail conveyors and trucks modern mining is a high technology activity where sophisticated machinery takes the place of muscle power our focus on safety and sustainability has led Valley to develop some of the world's most advanced underground mining technology what began with a prospector discovering a mineral has now developed into one of the world's most sustainable mining ventures underground mining will continue to be productive as new mining methods take Valley's base metals business ever deeper into the earth ongoing exploration both within our active minds and at our new sites around the globe will allow us to meet the growing demands of tomorrow's world to learn more about how we are transforming mining please watch the other videos in the series how that will work to help us not only what we need but also the community to our to our home ok ok pessoal então essa é a nossa primeira aula vou aumentar o vídeo aqui vocês verem minha cara feia maior então essa é a nossa primeira aula a gente falou sobre os critérios de decisão entre as lágras abertas subterrâneas não deixem de responder as perguntas que tem lá no minuto 59 ou 60 né tá entre 59 e 60 na verdade porque ali é bem importante pra gente saber se vocês entenderam tudo naquela tabelinha que tinha anteriormente eu preciso que vocês pausem a tabela e vocês respondam mesmo pra vocês tenham esse conhecimento do que a gente tá fazendo do que do que é uma a diferenciação entre a mina céu aberta e o subterrâneo e aí sim a gente finaliza essa nossa primeira semana beleza pessoal ficou tudo claro tá tudo certo se não se tem alguma dúvida faça também além de responder o que eu perguntei pra vocês façam as perguntas lá no fono tá ok espero que vocês estejam bem e fiquem bem e a gente se vê numa próxima aula valeu